Consegui realizar o meu sonho E aí meu povo e minha pova de toda a estratosfera terrestre Aqui é o Rafa e estamos começando mais um vídeo para o canal Desembrulho do Rafa Galera, consegui realizar meu sonho de ter o console que realmente faltava na minha coleção Eu era louco pra ter um Dreamcast japonês da caixa laranja E eu finalmente consegui É pra glorificar de pé Mas aí vem a pergunta Se você já tem um Dreamcast japonês, por que você queria tanto ter outro? Cara, porque assim, quando a gente coleciona, a gente não bate muito bem nessa ideia, sabe? E desde o princípio eu sempre quis ter o bendito Dreamcast com a caixa laranja E finalmente consegui comprar E ele não veio sozinho Negativo Deu muita coisa, inclusive vários jogos Tem jogo da hora, hein produção? Eu espero que tenha, né? Pelo menos na descrição lá tinha Agora só tá faltando uma coisa pra mim Que é você deixar o curtir nesse vídeo E se por um acaso você ainda não é inscrito aqui no canal Pô, me ajude a realizar o sonho de ter você como inscrito aqui no canal E já se inscreva pra dar aquela força para nós Gente, brigadão de verdade Você é fandárdico Então sem mais enrolações Simbora ver esta jossa E aqui está Nossa pequena caixa com a realização de um sonho Olha o tamanho da caixa Velho, se liga Mano, ó Tem tipo um palmo de altura E eu tô animado Vamos simbora abrir Nossa, vamos ver Vamos ver Ai meu Deus Alguns joguitos Vamos deixar aqui Mais alguns Dá pra ver qual que é? Não dá, né? Ai E mais alguns Agora sim vamos para o principal objetivo desse vídeo Que é Calma aí, só um minutinho aqui, velho Gente Tem um palito de fósforo queimado Mano, tem um palito de fósforo queimado dentro da caixa Tipo Não sei O cara acendeu lá O cigarro lá Vou jogar onde? Vou jogar aqui dentro da caixa Vem Que viagem é essa, velho Vem, que doideira, velho Olha, tipo Acho prendedor comprando Mega Drive Palito de fósforo comprando Dreamcast É impressão minha O mundo tá ficando mais doido Mano, tá uma doideira Agora vamos simbora ver o videogame Mais alguma coisa na caixa? Não, só o palito de fósforo O que a gente faz? Joga fora pela janela Nem acredito que eu finalmente consegui, cara Mano, Dreamcast com essa caixa Tipo, é a caixa mais bonita que tem Vamos abrir, né? Vamos tirar aqui do Brásdigo Olha isso Eu não sei quem que é esse cara aqui Mas eu vou procurar descobrir Parte de cima Rostinho do cara também Parte de lado Aqui parte do outro lado E o caminhão do gás passando Parte de baixo Que é igual a parte de cima E aqui Não sei nem como é que abre, velho Abre por aqui Mano, e tem, se liga E tem uma alça pra segurar Isso que é o mais da hora, né? Aqui Abre aqui Olha que da hora, mano Ver se isso não é da hora Nossa, mano Que coisa linda de se ver, velho Gente Manoéis De instrução Mano, vamos dar uma lida aqui no manual Tem panfletos Eu adoro panfletos Olha isso Eu não acredito que tá escrito isso Gente Eu não sei o que que tá escrito Você sabe ler japonês, produção? Só sei ler só as figuras Mais um panfletinho Mais vários, né? Aqui deve ser alguma coisa a ver Com o passaporte Aqui eu também não sei o que que é A WebTV Nossa, será que era uma rede? Bagulho de internet? Mais um cartão resposta Dreamcast Partners Deve ser algum clube de parceria Alguma coisa assim Mano, tipo Eu fico mal animado Eu não sei Às vezes não tem nada a ver Os bagulhos, sabe? Isso aqui certeza que tá escrito assim Se você derrubar isso aí no chão Vai quebrar Então não deixe cair no chão Porque vai quebrar Tipo assim, ó Evite meter a bicuda No Dreamcast Porque senão ele pode quebrar também Eu gosto dessas orientações aqui Porque são bem específicas, né? E tem mais ainda, gente Sei lá o que que é isso E aqui, tipo Só tá escrito Dreamcast Ah, isso aqui eu acho que é Orientações do controle, ó Bom, eu acho, né? Tipo, só entenda as figuras E aqui, mano Aqui eu não sei nem se tá de ponta cabeça De tá de cabeça pra baixo Você já não tava entendendo nada Da outras coisas? Daqui então piorou Ah, aqui tá falando sobre o VMU, ó Ah, então isso aqui é só pra ensinar Colocar o VMU aqui Tá certo Certo você, Dreamcast Tem que dar todas as orientações Tem molecada que é burra Ah, e agora sim, mano O manual Tem mais um panfleto aqui atrás Ué, não pode fazer isso aqui? Ô, rapaz, olha Eu jurava que era pra fazer isso aqui Tem molecada que é burra Ah, aqui as orientações Como legal, Dreamcast Não pode deixar ele capenga Não pode deixar de lado Tô certeza que o cara Que escreveu esse manual aqui Viu a molecada jogando Playstation 1 TV de tubão, mano Vamos passar rapidão Quero ver o videogame Cara, adorei essas orientações Aqui, se não me engano Ficava o CDzinho Do passaporte E não ia usar pra nada, né? Ou seja É um negócio que ia ficar aí Mas olha que da hora Só de já ter o encaixe aqui O papelzinho Que ficava Eu já tô feliz, mano Aqui o cabo 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 de internet Se liga Porque o Dreamcast já vinha Com modem embutido Rapaz, eu achei que isso aqui Fosse um VMU Que é o memory card do Dreamcast Mas isso aqui Acho que não é não Eu tô achando que isso aqui É aquele bagulho de vibrar, sabe? Eu não sei se o Dreamcast tinha isso Mas é pesadinho o negócio Mas gostei de ter isso aqui Era algo que eu não tinha Agora Os cabos Nossa A caixinha aqui, velho Que da hora, mano Até essa caixinha já me deixa animado Vamos ver A gente abre aqui do lado Ah, então Todos os cabos aqui Vamos ver Cabo AV E o cachorro lá O cachorro tá mais animado que eu Tem mais cabo Tomada Ah, e O controle Que da hora O controle vem aqui também Nossa, velho Controle Bonitão Que bonitão Cara, eu acho esse controle Bem ergonômico, cara Bem gostoso a pegada, sabe? Só esse direcional Que eu acho meio duro Cara, eu acho esse controle lindo Mais alguma coisa? Não Ah Aqui, ó Veio ainda Um VMU De brinde E agora Vamos ver o que A nossa coisa linda O Dreamcast Ai, mano Que bonitão Veio no berço Vamos tirar o berço Primeiro Pra ver se tem mais alguma coisa Mais nada na caixa Nossa, mano Agora a cabeça Do Dreamcast Se liga Olha o design Por Windows Ah, vai que tem algum jogo Aqui dentro, né? O cara já mandou Umas par de jogo Mas vai que de repente Tem mais algum perdido aqui As entradas para os controles Do lado nada Aqui atrás Entrada do cabo AV Entrada da tomada Aqui eu sei lá o que que é Aqui é o bagulho Da internet Aqui do lado Aqui Esse aqui é tipo Modem Do lado Isso aqui é um cooler Eu acho que é um cooler, né? E a parte de baixo Ó, o Dreamcast Esse é o modelo Tem umas par de coisas O cereal Mano Que da hora, velho Mano Isso aqui É a realização De um sonho De ter o Dreamcast Na caixa laranja Eu nem acredito Que eu consegui Agora o que? Vamos embora Ver os jogos Na descrição Estava escrito Que vinham 15 jogos Vamos ver Quais são esses 15 jogos O primeiro lote Aqui Primeiro jogo Virtua Striker 2 Japonês Que da hora Gente, não são jogos originais Mas parece ser Jogos muito bem feitos Até impresso Até impresso Um verdão Cara, mas gostei Uma réplica bem feita Estampado Capinha também Toda estilosa Gostei Nossa, mano Toma Logo Street Fighter Alpha 3 Caramba Mano, esse é da hora, velho Cara, eu queria ter esse jogo Pra Play 1, velho É, porque eu tinha meu Play 1 Caramba, que da hora, velho Olha o Bizon, Bizon Tretando pro Ryu, mano Que da hora Nossa, toma Capcom vs SNK 2 Maluco Cara, se eu não tivesse jogos De Dreamcast Só esses jogos aqui Já seriam o suficiente Pra eu passar a vida Jogando Cara, gostei dessa arte Que da hora CDzinho estampado Gostei Se liga Cara, gostei da arte também Ah, esse aqui ainda tá escrito aqui do lado Ah, mano Street Fighter 3 Caramba Mano, que da hora, velho Mano, e pior que são vários jogos Que eu queria jogar, cara Mano, que da hora, velho Articord Mano Pô, é sério Eu gostei, velho Ah, mano Esse aqui, cara Quando eu conheci Dreamcast Mano, esse jogo marcou, velho Não tinha como Crazy Taxi Que da hora Esse jogo eu tenho original Pra você ter uma ideia Do quanto esse jogo me marcou Assim que eu conseguir Meu primeiro Dreamcast Já corri atrás desse jogo Mano, vamos embora agora Pro segundo Pacotinho de jogos A Daytona USA Eu tenho esse jogo Original Pro Sega Saturn Ah, esse aqui é o 2001 Pro Sega Saturn Eu sei lá qual que é Mano, com estampado Cara, gostei, velho Sério, meu amor Eu tô achando mó da hora, cara Esses joguinhos réplicas, velho Mano do céu Dino Crisis Caramba Que da hora Maluco Dos criadores de Resident Evil Cara, pra quem nunca jogou Dino Crisis É tipo Resident Evil Só que com dinossauro Olha a capinha japonesa Cara, mano Tá da hora, velho Ô, mano Tá cada vez mais da hora Isso aqui, velho Que jogo é esse? Esse aqui eu não conheço, não Não conheço Ô, é Fatal Fury Mark of the Wolves Mano, que da hora, velho Mano, tem a lenda viva Mano, Fatal Fury, velho Fatal Fury Caramba, que da hora Ah, toma, então Se Fatal Fury você achou da hora Imagina, então The King of the King of Fighters 1999 999 Nossa, mano Logo Iori Aqui atrás Na maldade Olha o Terry Mano, que da hora, velho Mano, tô ficando cada vez mais animado Pra que tinha fotinha lá, né Com os jogos Só que eu nem dei muita atenção Pra foto dos jogos Queria mais um console Lá na descrição da venda Toma Mano do céu Eu não acredito Marvel vs Capcom 2 Caramba Mano, esse jogo é muito da hora, velho Mano, só clássico, velho Só jogão, mano Se liga Tudo bonitinho Capinterona Ó Com arte na frente Atrás CD estampado Que da hora Vamos agora para O último Lote de jogos Sabia, velho Sabia, mano Um dos maiores clássicos Do Dreamcast Sonic Adventure 2 Maluco Que da hora Eu tenho Sonic Adventure 1 Original E eu tenho A demonstração Do Sonic Adventure 2 Veio no meu Fantasy Star Online Ó Mano, é arte da hora, né É o aniversário Dez anos do Sonic Mano, que da hora Você deu estampadinho Velho Só clássico, mano Nossa Toma, então Falando em clássico Mano, Resident Evil 3 Padrimcast Caramba, mano Mano do céu Isso aqui eu vou jogar Ah, velho Tô nem aí, mano Arte na parte de dentro CD estampado Ó Adio Bonitona Mano, Resident Evil 3 Velho Toma, então Maluco Mortal Kombat Gold Velho Esse aqui eu nunca joguei Pra você ter uma ideia Nossa, velho Que da hora Arte na parte de dentro CD Estampado Gostei dessa arte também Ah, que mais Mortal 4 Mortal Kombat Gold É o 4 É isso, produção Também Sou Calibur Mais um de luta Classicão Também do Dreamcast Eu gostava De ficar vendo Modo Demonstração Que eu parecia Tipo os caras Fazendo os catis Sabe As formas E tal Tá muito louco, mano Arte dentro Parecida, né Tá de fora CDzinho estampado E ó Minazinha Logo com chicote Chicotinho do mal Vamos para o último jogo Que é Mano The Last Blade Caramba Esse jogo Eu vim conhecer Quando eu comprei O meu fliperama portátil Mano Nem tinha ideia Que tinha esse jogo Pra Dreamcast Mano Esse aqui é o 2, né Eu lembro que eu joguei o 1 No meu fliperama portátil Olha a arte Eu lembrava que tinha um chinesinho Cara Que parecia Eu já te li Olha que da hora Mano É arte bonita, né Que da hora, mano Que muito louco E esses aqui E esses aqui são Os 15 jogos Que vieram Só veio jogo clássico Velho Só clássico Mano Se liga Caramba E eu já estou animado E eu já estou animado Para jogar Mano E eu acho que eu vou jogar tudo E eu não estou nem aí Que muito louco, mano Esse é o meu mais novo Dreamcast Da caixa laranja Olha aqui Olha aqui Ai que bonitão Melhor que eu vou dormir com ele hoje O que você acha, produção? Depois que eu finalmente consegui O meu Mega Drive 3 Da infância A edição 6 pack Cara, só faltava esse Dreamcast Agora não falta mais nada Na minha coleção Quer dizer Ainda falta um Playstation 5 Mas eu tenho fé que ele vai vir Pode até que ser que demore Tipo um ano Ou dois Né Talvez três Mas eu tenho fé que ele vai vir Mas agora eu quero saber de vocês Valeu a pena Essa aquisição? Que eu estou feliz pra caramba O que vocês acham? Deixa aí no comentário Que eu quero saber Então meu povo e minha pova De toda a galáctica Por enquanto É apenas o Wilson E vocês já sabem Como é que funciona Esta jossa É nós Estamos juntos Até a próxima Valeu Mano, eu estou tão feliz Com esse novo Dreamcast Cara, que eu vou ter que deixar Ele aqui exposto, mano E eu quero que ele faça A partir do cenário Então esse aqui eu vou deixar No cantinho Esse aqui, ó Nossa, mano Mano, eu nem acredito, velho Estou deixando ele aqui agora Que na hora de dormir Eu vou é dormir com ele E aí E aí E aí E aí Obrigado.